Ó, penúltimo step. Pô, é 1400 mesmo? Mais uma 3 estrela. Cara, quanto tempo, velho? Na moral mesmo, quanto tempo não esperou o pó do Nágrito? Não sei. Quando passa de 6 horas de um dia pro outro, você vai ganhar essa recompensa, beleza. Entrei, eu vi o negócio do Nágrito, falei, não é possível, mano. Eu vi a fortinha do Nágrito, eu falei, não, não, não é possível, cara. Aí eu vi um t-shirt de 35 milhões. Eu falei, é agora, mano. É agora, velho. A última dele aqui, né? Nossa, mano. O louco, hein? Tá falando assim que ele causa um dano massivo a inimigos na frente? Além de infligir dano contínuo, o efeito é longo, beleza. Essa aqui deve ser a 4 estrela dele, né? Beleza, tá falando assim que ele dispara os mísseis, né? Causando dano a inimigos, né? Aumentando o ataque do usuário, o efeito é médio. E no Juts level 8, passa de médio pra longo, né? O tempo que ele fica com o ataque aumentado. Beleza. Uma 3 estrela dele aqui, né? Tá falando assim que ele faz uma barreira, causando dano em volta ali, né? E infligindo o selamento, o efeito é médio, ele recupera o acabamento. Opa! Ó, carrega a média. Ó, selamento e CP recuperado, mano. É verdade. Beleza, vamos ver aqui, ó. Bunch on tem, é isso mesmo, cara? É mesmo, Bunch on tem, cara. É isso mesmo, né? Causando dano e infligindo lentidão. O efeito é curto e abaixando a resistência à aniquilação dos inimigos, né? O efeito também é curto. E no Juts level 6, passa de curto pra médio, mano. Ó, na moral, velho. Cês não gostou mesmo? Não. Ah, pelo amor de Deus, velho. Cês não gostou, cara? Não. Fecha a boca e gasta a China. Ó, gasto. Contando que não me encoste. Não. Ó, 200, 250, vai dar 450 com mais 450, 900, com mais 500, 1200. É isso mesmo? Acertou. Cara, eu vou atrás do Nato, cês não perdoa, tá? Manda sorte pra nós. Que nem eu falei pra cês, mano. Hoje é o dia que eu achei que não ia ser hoje. Olha que voz de macho, mano. Que voz de macho peludo, cara. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Olha o golpe dele, peraí. Nossa, que fera, mano. Igual os de Storm 4, cara. Isso que aumenta o ataque dele, né? Beleza. Legal. Ele derruba os caras, hein, pessoalmente? Deixa eu confirmar aqui, mano. Deixa eu ver. O cara que não morre, eu não vi se ele derruba, mano. Mesmo assim, eu vou meter o louco, mano. Eu gosto do personagem, tô nem rasgando. Beleza. Primeiro duzentão, vamos lá. 5x. E vem pra nós, Nato. Deixa eu até ficar mais ou menos aqui, que eu vou... Hoje é de gritar mais uma vez, né? Creio eu. Então vamos gritar, mano. Primeiro duzentão aqui. Nossa, imagina se for mim, parceiro. É, meu filho? Eu tô ferrado da vida, mano. Beleza. Ó, se vir as três... Ó, se vir as três... Ó, se vir as três estrelas dele aqui agora, já é humilde, hein, mano. Só falha isso pra cê, mano. Se vir as três estrelas dele aqui... Ó, veio a ult da Kona. Veio um monte de quatro estrelas, tá? Já vou falando pra cêis aí, ó. Veio um monte de quatro estrelas, depois veio a ult da Kona. Brian! Ah, esse sinal pra que o nosso mono não vai no lixo, ó, louco, mano. Beleza. Ó, veio uma três estrelas dele já, hein, mano. Beleza. Bom show tem, mano. Bom show tem. Cara, eu gostei. Eu vou falar pra vocês. Eu gostei do sistema de Samus que eles fizeram pro personagem aqui, mano. Sério, ó. Eu gostei, velho. Eu gostei. Vamos lá. Segundo step agora, duzentos e cinquenta. Beleza? Mais uma três estrelas seria maravilhoso, tá? Lembrando que aqui acho que a quatro estrelas já tá com o drop hit aumentado, viu? Tá com oito por cento aqui, velho. Beleza. Salve, Caicão. Tamo junto, Fat Gohan. É normal. Ó, caiu na live, mano. Como assim? Caiu no céu, mano, velho. Bem na hora, velho. Beleza, três estrelas. Cinatão. Banchon tem. O cabelinho vermelho eu até animei, cara. Cabelinho vermelho eu até animei, cara. Olha o CB duas vezes, cara. Beleza, três estrelas. Onox. Não, cabelinho branco eu não animei, não, mano. Vou falar a verdade. Ah, errei o zent, se não me engano, né? Brincadeira, hein? Banchon tem, já tá level três, mano. WTF, beleza? Ó. Penúltimo step. Pô, é 1400 mesmo? Nossa, era 1400. Eu fiz a conta errada, mas eu errei por isso então, hein? Não me diga. Não fala, mano, não. Nós tem gente do vídeo comigo, mano. Eu creio que nós tem, né, mano? Vai lá e pega e volta, mano. Beleza, que é um 10x, né? Pô, por favor, mano. Vai lá. Vem até outra três estrelas dele, por favor, mano. E a patrela? Vamo lá. Vai lá. A patrela dele, por favor. A patrela dele, vem. Hum, Sasuke, velho. Sasuke, nananina, não, velho. Pô. Mais uma três estrelas. Boa, velho. Vem antes. Ah, não, mano. Boa. Boa, vem antes. Vem antes. Vem antes. Vem antes. Vem antes. Vem antes. Veio. Veio. Ó. Se vinha com a astria dele, eu vou fechar o step antes do final, velho. Imagina que da hora acontece isso. Se vinha com a astria dele, que é a God, hein, mano. Vamo lá. Nossa, que da hora, velho. Nossa, faltou a quatro estrelas, hein. A quatro estrelas é a que aumenta o ataque dele. Seria interessante tirar ela também, hein. Vamo lá. Nossa, velho. Na moral, cara. Uff. Uff. Se vinha ela agora, mano, aí eu vou gritar de novo, cara. Ah, não, velho. Nossa. 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 Minha mãe já tá gritando, velho. A gente tem que ver. Ô, minha mãe gritou lá, mano. Vô, fraco. Fico, eu tô pulando a câmera, uma barulheira ali, velho. Só faltou a tudo o painel. Ô, daqui cinco de novo, pega ela, cara. Ô. Olha, veio uma rinzinha indo, só pra fechar o pacote, hein, cara. Ô, que God, velho. Na moral, velho. Ô, vale o óbito. Óbito AWP. Ô, foi muita sorte mesmo, cara. Olha, pra você ver, cara. Ô. Nossa, velho. Vocês não sabem o tanto que eu tô feliz, cara. Vocês... Nossa, mano. Vocês não imaginam o tanto que eu tô feliz, cara. Vocês não imaginam. Eu não preciso nem falar, mano. Vai tomar um pesco, tapa de chinelo. Ô, louco. Cadê a parceria, mano? Cadê a parceria, cara? Mano. Mago. Ó, Narutão, grita pra nós aí, mano. Grita, vai, grita aí. Beleza. Não vai gritar mesmo? Beleza. Ó, o bom dele é que ele anda um pouquinho pra frente, tá ligado? Só foi falar, mano. Só foi falar, Madara. Você vai ficar aí? Por favor. Beleza. Beleza. Tá louco. Eu gelei agora, mano. Eu morri no começo já, oi. Beleza. Banchotene. Banchotene. Celou eu? Vagabundo. Cuidado. Inclusive, o Tainói. Só o selamento da textura, mano. Beleza. Banchotene. Beleza. Você lamenta ali. Bom, cara. Eu não creio que você fez besteira, louco. Cadê a parceria nossa, mano? Cadê a parceria, velho? Nossa, eu acho da hora demais o personagem, cara. Cadê o parceiro aqui, mano? Beleza. Olha que porcaria, mano. Lixo. Meu Deus, velho. Que? Meu filho. Tá vindo. É nada no Attack Mission. Que? Ô, louco. Brinca não, velho. Não brinca. Você desanima não. É pra trás, velho. Não, eu nem tenho que usar ele direito ainda, mano. Beleza. Você lamenta aqui. Tem que ser desse jeito, cara. Tem que ser na base do Hellin mesmo. Senão não vai, não. Tá vendo? Porcaria. Essas armadilhas são uns lixos, mano. Falar a verdade pra vocês. Armadilha podre. Beleza. Mega Sun. Ele aumenta o ataque dele aqui. Ó, aqui tá perigoso, hein? É, o que que eu falei? Eu sabia que ia dar isso aí, mano. Tá faltando alguém aqui, mano. Ah, tá. Tá na metade do esquema aí. Aí, ó. Aqui mesmo. Beleza. Conselhamento de levinho. Banchotene. Boa. Agora já era, mano. Agora é sucesso. Agora é sucesso, mano. Boa. A musiquinha. Nossa, cara. Cara, malandrou com nós ali, hein, mano. Cara, malandrou com nós ali, velho. Boa. Podia coisar, hein, mano. Seria toque, hein. Beleza. Ó, até ali não tem armadilha. É, uma diquinha pra vocês aí, ó. Quando você tem personagem, você ativa armadilha. Faz isso aqui, ó. Pra não ter perigo. Só que tem que ficar com calma, tá ligado? Se você for muito na... Muito na manha, você acaba tomando bobeira, velho. Opa. Beleza. Vamos por partes aqui, né? Beleza. Vai faltar o vagabundo agora. Beleza. Banchotene. Salve, Rafael. E aí, mano? Beleza? Vazou alguma coisa nova? Uh, pior que eu não vi, cara. Eu nem olhei lá. Seria ou não? Bacayaru. Konoyaru. Banchotene. Beleza. Opa. Eu achei que dava pra pegar na hora que ele aparecia, tá ligado? Eu acho que é melhor pegar com essa outra skill aqui. Eu acho melhor pegar com a outra skill, tá ligado? A ulti... Ô, louco. Ulti Sniper. Então, olha, mano. Sério, ó. Na moralzinha. Opa. Beleza. Banchotene. Aqui tem o Gara, tá? Ali é perigoso, mano. Ali é perigosíssimo, tá? Beleza. Não acertou. Beleza. Lamento. Fazer cargo no de cara da missil. Beleza. Pegou bem na hora, hein, mano. Vai matar lá em tudo. Quer ver? Olha, quase, velho. Todo mundo foi selado aqui. Todo mundo selado, velho. Ô, louco. Vê se vazou lá, França. Vou dar uma dinamete. Quem sabe, mano. E aí, vibro... Vibro Gamer. Salve, mano. O que você fez comigo? Vamos fazer o teste aqui agora. Vai lá, Naruto. Então, eu sei que você dá conta, mestre. Vai ajudar ele. Vai. Ela lutou. Tira. Dá um chotei. Boa. Beleza. Cara, legal jogar com ele, mano. Eu faço o valor da fita pra ser tonto duas vezes. Ô, ataque mission lixo. Ô, louco.